Esses são os candidatos a vereador do PROS. Troca o vereador que trabalha em causa própria. Vamos de democracia participativa, onde o povo decide o que vai ser feito no meu mandato. Vote Sargento Etienne, 90-900. Márcio do Gás, 90-0-48. O gás que o Rio precisa. Zona Oeste tem solução. Lilian do Guandu, 90-812. Sou Leto Bronson, 93-90. Vou lutar por toda a Zona Oeste. 90-7-90. Alex da Ótica, 90-7-90. Contra a corrupção, vote na renovação. Alexandre Lúcio, 97-62. 90-200, Ana da Ramiro, a voz da comunidade, 90-200. Honestidade e transparência, esse é o meu lema. Carlos de Negrito, 90-386, na pureza. Meu nome é Bispo Mauro Balbino, número 90-669. Para que possamos continuar trabalhando pela nossa região, vote 90-123. Jair da Mendes Gomes, 90-123. Dia 15, vote 90-0-15. Capitão Leu Neves. Atenção, Zona Oeste. Marcelão de Sepitiba, 90-444. O ano todo. Mulher de atitude, Sandra Vieira, 97-21. Conto com o seu voto. Bidara, Político Natural, 90-0-20. Pela saúde do Rio. Não precisa ser fácil, precisa ser possível. 90-9-3. Somos todos felizados. Inclusão das crianças especiais. Ronaldo Verdiano, 90-222. Minha prioridade é a necessidade da população. Para, vereador Rodolfo Rocha, 90-6-78. Tudo muda quando você muda. A hora é essa. Marcos Natalino, 97-45. Para mudar, é preciso acreditar. Evancler dos Santos, 90-555. Alô, galera. Hora da renovação. Tudo pelo social. Juntos somos mais fortes. Arthur do Semap, 90-909. O que não te desafia, não te transforma. A Zona Oeste precisa de mudança. Chegou a hora de renovar. Daniel Oliveira, 90-999. Doutor Sérgio Alves, 90-777. Médico da família Carioca. Realizarei profunda mudança na saúde e educação. Doutor Sérgio Alves, 90-777. Psicóloga Laissa Sobrinho, 90-0-10. Miltipoqueiro, 90-2-3-4. Mirunga, 90-4-5-6. Me dê uma chance. Ana Teixeira, 90-500. Força e honra pelo Rio de Janeiro. Alô, Irajá. É hora de mudar. Gero, 90-111. Peço o seu voto. Márcia Moreira, 90-3-2-1. Cláudia Amada, 90-3-3-3, do Complexo Chapadão Adjacenciais. Sou Mônica Barreto, de Guadalupe. Conto com o seu voto. 90-3-4-2. Motorista de APP. Quero ser a sua voz na Câmara. Carlos Cordido, 90-3-3-3.